Pessoal, bom dia! Quem está falando? Parece que sim. Aqui é São Paulo, pessoal. Anel Rodoviário de São Paulo Estado. Cada cidade... Pra você chegar lá em Anguera é 67 quilômetros. Fora que eu já entrei ali atrás. Dá uns 70 quilômetros lá atrás. Olha a água. Água pra todo lado. Muita água, galera. Muita água. Olha o pé daquela ponta que é bonita, bem feita. Ontem descendo pra Santos. Na verdade agora já... Tava muito encerração. Não tava chovendo não. Só neblina. Agora que clareou. Ainda tá meio embaçada. Sai da serra lá tava... Começando a ficar... Na verdade lá não tinha neblina, né? A neblina tá aquecida. Muito pouquinho. Muito bonito o estado de São Paulo. Todos os locais. O problema de São Paulo são... A caristia muito grande. Os produtos que você come é um absurdo. Que vai pra boca. Até o que é pra usar mesmo não é tão caro. Opa! Tem lugar que é... Aquelas lojas do Brasa. Tem lugar mais barato. Mas na loja comum mesmo. Mas na loja comum mesmo é tudo caro. Tudo que é caro por causa do pedágio. Não é fácil não pessoal. E aí. Caminhão obrigatório as duas faixas. Liberar duas faixas. Tá ai pessoal. Muito bonito. A largura que tem de alho verde no meio, o que será que eles não plantam nada, eles plantam árvores Acho que também se um veículo sair pega na árvore morre, o cara sai e capota ali e sai caminhando, deve ser isso E ainda plantam árvores na direita igual que não, no centro da vida, parque não sei das quantas proteção ambiental Olha lá, esse é todo um símbolo, um arco bonito bem feito Quase todo lugar que tem muita ponte em São Paulo, de adultos, tem que ser rápido Não sei se esse é o símbolo de alguma coisa, BR, quer saber? Um concreto lascado, um narciso Represa Billings Olha a verdinha Eu mostrei ontem, mas estava meio fechado o tempo Muito bonito Olha lá embaixo Quantos caminhões de concreto gastou aqui? Você tem mais de 20 centímetros de peço Tem quase 30 centímetros Eu falo aonde não é ponte, né? Na ponte é mais ainda Tem um pedacinho que não é ponte Aqui está vazio, né? Caminhãozinho Chegando pra cá, caminhãozinho Está vozinhando e chegando sem pra gente Tem que colocar tudo Tudo químico 18,05 Você solta, né? Que perigo, né? Muito boa aqui Ainda mais agora que eu estou em abastecer pra fechar essa viagem aqui Essa viagem fecha agora, no perigo aqui Olha o perigo Essa faixinha aqui, deixa eu ver Parece que não é meio aperrado Muito longe, né, cara? 60 quilômetros de anel rodoviário 70, 80 É chão demais Quase 100 quilômetros pra rodear na capital, cara É muito longe Quem quiser passar, passa Aí com o dedo, dá certo e tudo de bom Vai lá, curtiu aqui, não está com pressa não Com pressa pra atender a empresa Fala com pressa, correria 75 por hora Aqui é 80, 75 E é assim que o voo faz média Assim que eu faço a média aqui 70, 75, 70, 75 Eu não acelero de 80 Hora nenhuma vazia Carregado, às vezes, ainda vai Às vezes Não faz média, não Mas eu falo assim, se você atingir 80 por hora Só tiver um chapadão carregado Mas não vai não Aí vamos de boa, né? Estaudit 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 É um nome difícil, hein? Esse é o sobrenome de um país Um cara de árabe Não tem nada a ver com quantos árabe não Não devia usar Ou viver naquela coelha Coelha de areia, é muito difícil E eles vivem, a gente sobrevive Ainda tem progresso Muito fácil, não Olha aí, outro aí Numificante usado Coletor Autorizado Autoriza isso aí A ANP Agência Central de Pretoria E mais alguns órgãos Muita licença Um óleo desse, se você não sabia Ele é coletado E ele é normalmente Se a empresa que está coletando Não é o distribuidor O próprio óleo É alguma empresa de Que fabrica óleos E... Como é que é o nome? Sintético Porque o óleo sintético é assim Que é mais, nem é feito Que nem um óleo reciclável Tem óleo mineral que eles falam Que é um óleo diferente Do sintético, o cara falou Que esses coletados Eles vão fazer óleo sintético Vem aí, ó Rodotaki Aqui a gente já está pertinho demais, cara Um vacilo e já rodeamos o outro colega embora Tem que andar de boa É muito apertado essa pista É igual a rodovia Mão pra lá, mão pra cá Passa mais perto Não sei qual a metragem aqui da faixa Mas é meio apertado Tem hora que o cara que vai passando perto de você Junta mais na perada Aí dá problema A serra lá me comeu um pouco de média Até lá que eu dou uma aceleradinha pra sair fora daquele monte de caminhão Tô a 75 ainda Tô a aceleradinha que caiu, ó Caiu de novo, 75 de novo 75 Sem forçar, ela tá dando 4.8 na média inst Porém a média geral tá dando 2.24 Quando eu abastecer ela cai pra 12 Normalmente perde 4 litros Esse caminhão aqui é muito positivo Tem uns que não é não Esse aqui é A gente até não caber mais Deu uma diferença de 3 litros 2.69, alguma coisa 2.70, 71, 72 Já é 3 litros Na última abastecida também Deu uma diferença entre 2 litros e quase 3 litros Fazendo o transporte de grãos para o Guarujá E o Guarujá vai pro mundo inteiro Tchau, tchau